Boa tarde, meus amigos, vamos nessa mais uma aula e essa aula de hoje nós vamos abordar a música As Rosas Não Falam, do Grande Cartola, todo mundo conhece, a música é lindíssima, né? Acho que é uma das mais executadas e o nosso grande mestre Dino aqui nessa gravação ele fez uma pintura em cima de uma outra pintura, né? Porque a música já é uma pintura e ele conseguiu fazer com que, saca, tipo, virasse uma coisa assim que você falava aquela moldura, né? A moldura do quadro, sabe? Então é isso, vamos abordar aí, vamos começar, tá? A primeira coisa é o seguinte, escutar a música, né? Então vamos colocar aqui a música, ó, todo mundo conhece essa gravação? É a primeira... A primeira coisa é a música, 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 Então vamos já logo de cara Essa música é triste Ela é meio Pra dentro assim Percebe que ela é meio Fica uma coisa assim Então Olha só Vamos pegar a primeira coisa A harmonia O tom Já vou falar aqui logo Você já vai sacar que é é menor Tá? Começa no Fá A música Toda música Tem uma nota inicial Normalmente isso é cantado Em sílabas Só que tem uma nota No caso ele fala Que é bate Certo? E em notas Seria esse Fá Que é Fá Ré Ó Bate 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 E isso tudo Tá dentro de Ré penol Tá? Então É interessante Já começar Pegando essa dica O tom da música Tem total relação Com a melodia Então a melodia Tem que estar Dentro do acorde Que você está tocando ali Tá bom? Quando não está É o que a gente costuma dizer Que está fora do tom Pô Está fora do tom Porque às vezes O cara está cantando Em outra tonalidade Sacou? E você está tocando Enfim Outra coisa também Tá? Beleza? Ok? Então vamos nessa Lá vai Começa aqui Ré menor Pega aí Ré menor Ré menor De novo De sete Ré menor De sete Começa Bate Então Ré menor Ré menor De novo Mi com sétima Mico sétima Só menor Mico sétima Só menor Lá sete Ré menor Lá sete Bate Beleza? Então vou Vou explicar Essa introdução Aí Ré menor Aí ele faz Um Mi com sétima O Mi com sétima É o que a gente Chama de quinto Da quinta O que é o quinto Da quinta Ré menor Qual que é o quinto De ré menor Ré Mi Fá Sol Lá Então é o quinto E qual que é o quinto Do quinto Que no caso é o lá Lá Si Dó Ré Mi Então quinto Do quinto Do quinto Esse quinto Do quinto É muito usado Em tonalidade menor Muito usado Toda música Que você pegar Em tonalidade menor É bem provável Que tenha esse caminho Aí Quinto Do quinto Tá bom Tem um jeito Mais fácil De você Chegar nisso De você pensar Em vez de você contar Cinco E depois mais cinco Você pensa assim É um tom A frente do tom Ré menor Mi com sétima É o quinto Do quinto Ré Mi Ré Mi Sacou? E aí Lá com sétima É o quinto Ré menor Sacou? É isso Lá com sétima Lá com sétima E Ré menor Beleza pura Ok? Só que o que ele faz aí? Faz Ré menor Ré menor Faz o mi Com sétima Antes de fazer Lá com sétima Ele faz um sol menor Tá? Pode ser sol menor Ou pode ser Mi meio diminuto Que isso aqui É um sol menor Com sétima Tá? O que é um sol menor Com sétima? É o sol O si bemol O ré E o mi Ó Pode ser isso também Pode ser isso Pode ser isso Com diversão Com diversão É o si bemol Ou pode ser simplesmente Sol menor Beleza? Aí Ele deveria fazer Lá com sétima Né? Só que aí Ele volta Para o mi Faz novamente o sol menor Ou o sol menor Com sétima E o mi Meio diminuto Ou mi Menor Com sétima E o mi Quinta Demol É tudo a mesma coisa E aí ele faz o lá com sétima Que é a deixa Para encerrar E bater o ré menor Aí rola Aí rola uma frase de violão Aí lá com sétima E aí começa a música Beleza? Até aí foi? Então vamos lá Ré menor Ré menor Mi com sétima Sol menor Mi com sétima Sol menor Lá com sétima Ré menor Aí preparou com lá com sétima E começa a música no ré menor Beleza? Maravilha Dá um joinha aí Se está tudo certo Se você está entendendo Tá? Já sabe Certo? Fortalece aí Compartilha também Chama os amigos Que estão afim de aprender Violão Violão 6 Cavaquinho Banjo Né? Se inscreve no canal Sacou? Toda terça-feira A gente está aqui Às quatro da tarde Tá bom? Espero que você saia daqui Com mais conhecimento Do que você chegou Tá bom? Vamos nessa Então olha só Só lembrando um detalhezinho Embaixo na descrição Não agora Mas depois Aí tem um ebook Que eu já fiz também Desenvolvi Se você quiser você pega E tem também Links de outras aulas Tá? Só pra você não ficar procurando Já fica tudo mais Mastigadinho aí Então vamos nessa Ó Vamos ver se a galera sacou Ó Vamos ver Tá todo mundo aí Vamos botar Maravilha Legal Foi gente Entenderam essa primeira parte então? A introdução? Então eu vou tocar junto aqui Com a introdução Tá? Só os acordes Beleza? Foi Rolou aí? Beleza Aí Como é que você vai A puxada, né? Como é que você vai fazer? É isso aqui Tem várias maneiras, né? De você tocar a música, certo? Mas essa é uma Que é meio pandeira, né? Um papapá Um papapá Só que no violão é Dedão e três embaixo Um papapá Um papapá Um papapá Um papapá Um papapá Beleza? Ah, Rafa, eu posso fazer Dedilhando assim, né? Tipo Né? Pode também, tá? Tem várias maneiras, tá, gente? Não tem uma certa Tem várias formas É igual roupa Você vai e pega a roupa Que você gostar Ou que tiver fácil na hora Ou sei lá Ou que você achar Que é conveniente Para aquele ambiente, tá bom? Beleza? Foi até aí? Então, ó Repetindo, hein? Ré menor Ré menor E sete Sol menor E sete Sol menor Lá sete Ré menor E Lá sete Beleza? Ok? Agora Nós vamos Pegar isso As inversões Primeiro Vamos nas inversões Primeiro, né? Vamos lá Vou soltar aqui Então, ó Isso aqui O Dino faz muito Ó Ré menor Dó Sacaram? Novo Inclusive, em outras aulas Já rolou isso O que ele está fazendo? Ré menor E o Ré menor Com baixo Na sétima menor Com baixo Com dó Só que para chegar aqui Ele faz Lá Fá Ré Que é o apejo De Ré menor Aí ele faz Isso aqui Que é tipo Um cromatismo Só que eu estou vendo Com uma nota Sol Ó Uma outra Possibilidade Ó Aí Você já sabe Onde você saiu Para onde você quer chegar Né? Ó É isso que ele faz Quase poderia Ó É bonito Aí ele faz A mesma coisa Só que agora Ele cai em mi com sétima Com baixo O si Aqui, ó Beleza? Ó Aí eu vou passar Um lance Que ele não está fazendo aqui Mas que o Dino Faz demais E é É uma parada Muito magenta Ó Que é isso aqui Ó Ó Olha só Escutou esse trem Essas traladas É isso aqui Você vai fazer isso aqui Ó Aí você faz Ó Com mi com sétima montada Você vai bater na corda Sol Ou Você pode fazer com médio Ou indicador Né? Aí Aí é Você escolhe Aí ele cai mais uma Ele cai pra Sol menor Né? Com baixo no si bemol Certo? Aí ele vai fazer mi com sétima Com baixo no mi mesmo Aí Sol menor Baixo no si bemol De novo A Sétima E aí Repetou Repetou uma frase Então Ó Vou retirar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou voltar Vou voltar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Calma aí Ó Ó Esse é o começo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou repetir Calma aí Me espera Ó Ó Volta mais Ó 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 Vou passar isso, tá? Então, antes de eu passar essa frase, ficou claro até aí? Vamos lá. Tá com vocês aí, tá? Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida aí? Se tiver, já fala, hein, gente? Carlos Alberto, Léo, Mauro. Com o Adivaldo. Foi até aí? Foi, gente? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui essa introdução. Introdução lindíssima, né? De novo. Beleza? Ele faz de novo. É sempre um Ré menor, depois um Ré menor com baixo no tom. Pra que isso? Pra você não ficar parado, né? Pra você não ficar ali no Ré menor, né? Bate outra vez Com esperanças no Ré menor. Então, você faz. Bate outra vez Ó, bate outra vez Com esperanças no Ré menor. Sacou? Bate outra vez Ó, ó. Lembra do que eu falei que é o baixo cantado? O baixo cantado é onde você tá desenhando, né? A frase, né? Então, ó. Ó, tipo, ó. O começo, ó. Ó, ó. Aí é a frase. Que isso? Aí vem aqui, ó. Ó. Foi até aí? Oi, gente. Vamos lá. Vou esperar vocês falarem. A introdução, acho que foi, né? E agora eu quero começar a música, né? Lembrando que eu vou passar essa frase. Vou passar agora, logo. Então, é Ré menor, né? Lá com sétima e no Ré menor. Então, é. Ó, Fá, né? Lá, Fá, 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 Fá. Aí. Fá, 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 Fá. Fá, Fá, Fá. E aí começa a música. Aí eu vou tocar aí no Ré menor, né? Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, ó. Né? Se você tiver com violão de seis, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Fá, B, você não vai ter esse Ré, é igual você cai no Fá ou você cai no Ré, né? Eu prefiro o Fá. Tá bom? Beleza? Vamos lá, gente. E aí? Se tiver alguma dúvida, já fala, porque aí eu já respondo logo e a gente já continua. Tá? Então é isso, ó. Já quero avisar que você tem que fazer devagar, né, cara? Devagar, sempre devagar, sem pressa, ó. É, introção, Ré menor, Ré, A e 7. Sol menor, Ré, A e 7. Sol menor, Ré, A e 7. Ré menor. Tá bom? Aí, você, com o tempo, você vai poder fazer variações, né, tanto no início, como no decorrer da música. Depois a gente pode até fazer alguma coisa nessas variações. Eu acho que tá tudo certo, né, que tá rolando aí, não tá? Beleza. Entenderam, então. Ótimo. Que bom. Então, seguindo agora, né? A música agora é a seguinte. Depois eu vou ver se eu passo isso no cavaquinho também, tá? E no diolão de seis também posso passar. Ó. Então, vamos lá. Então, a música começa no Ré menor, hein? Vamos voltar aqui. Ó lá. Bate outra vez. Ré menor. Bate, Ré menor. Bate, Ré menor. Ré menor. Bate aí, ó. Até essa parte do volto ao jardim, beleza? Vou repetir, hein? Ó. Bate outra vez. Ré menor. Com esperança do meu coração. Ré menor. Hoje a parte do meu verão. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Beleza? Eu vou passar uma manhã aqui pra vocês que é o seguinte. A primeira é que você escuta a... Você escuta os baixos mudando, né? Aí dá a impressão de que muda o acorde. Mas não muda o acorde, só muda o baixo. Tá? Então, ó. Só pra vocês entenderem. Bate outra vez. Tá aí, tá melhor aí, né? Só o menor. Tá aí, só o menor aí. Ré menor. Só o menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Beleza? E aí eu vou passar um lance. Toda vez que você fizer a Mi com 7, você pode fazer esse diminuto aqui, ó. Que é um Si diminuto. E ele também tá aqui, ó. Aqui no caso o nome dele é Sol sustentivo de um minuto. Que é a mesma coisa. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Porque o diminuto, tá? Ele é a mesma coisa de quatro em quatro casas. Beleza? Só muda a ordem das notas. Mas se você contar as notas que tem aqui, vão ser as mesmas que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui. Aí se você não quiser chamar de diminuto, você fala, pô, mas o que que tem a ver esse si diminuto com o Mi com 7? Isso aqui pode ser chamado de Mi com 7, certo? E nona bemol. Tá? Se você quiser, pode até botar a barra assim, ó. Baixa no Si. Tá muito usado. Muito usado isso, né? Tá bom? Quer ver, ó? Vou tentar mostrar pra vocês. Beleza? Foi até aí? Legal. Ótimo. É uma beleza pura, hein, gente? Vou continuar, tá bom? Ó lá, vai. Vamos pegar aí... Algumas coisas aí. Esse... É a vontade, né? Aí, ó. Aqui é indo pra Sol menor. Isso aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Esse é o Sol menor, ó. Sol menor, Sol menor. Aí depois ele faz isso, ó. Ou isso. Isso também é um Sol menor, ó. Você tá aqui, ó. Fazendo, ó. Ó, só tem um baixo no Fá, um baixo no Sétimo. E você não faz isso? Ó. 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 É a mesma coisa, só que em Sol menor. Beleza? Entendeu? É o mesmo lance, só com o Sol menor. Tá? Com a esperança do meu coração Hoje já vai terminar de serão. Aí ele faz... Aí ele tá aqui, ó. Bate outra vez. Com esperanças no meu coração. Ó. Hoje já vai terminar. Hoje já vai terminar. Volta o Jardim. Vou passar essa pra vocês também, tá? Mas só pra vocês sacarem. Então, Ré menor. Ré menor. Abaixo no Dó. Aí Sol menor. Abaixo no Si bemol. Aí pode ser um Sol menor com baixo no Fá. Abaixo no Sol. Certo? Aí, sétimo. Com a nona bemol. Com o Ré. Aí. Fá. Fá. Aqui é um cromatismo descendente, hein? Fá. Fá. Tó sustentável. Vai cair no lado sétimo. Beleza? Aí, Ré menor. Agora ele faz aqui, ó. Aba, dabada, 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 bá, 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 bá. Fá. Que agora é uma frase muito boa, bonita, famosa. Todo mundo ama, né, cara? Que é essa que eu vou passar pra vocês agora, tá? Que é isso daqui, ó. Vamos ver se eu subo ali. Enfim. Ó. Ó. É. Mi. Ó. Ó. Devagar. Tá? Então, ó. Mi, fá, sol, bá, sol, bá, 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 bí, ré, si, bá, sol. Aí eu cheguei em mi com sétimo. Ou, como eu disse, sol sustenido diminuto. Ou si. Mi com sétimo, mas quando ela vai demor. Não é tanto faz. Aí, ó. Sol susten... Último ano, hein? Você fez isso. Aí, ó. Sol sustenido. Si. Fá. E ré. Ró sustenido, né? Aí, ré. Ró sustenido. Si. Semol. Lá. Sol. Fá. 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 Sacaram? Então, ó. Beleza? Foi aí. Quem tiver com o violão de seis... Pode cair aqui, ó. Aí, em vez de fazer... Separou o si da mão e o lá. Em vez de fazer sol, fá, mi, ré. Você faz si, dó, dó, sustenido, né? Beleza? Pura? Foi? Deixa eu fazer junto. Vou dar um pouquinho, ó. Ó. Em cima. Fazer junto com o violão de seis, ó. Em cima. Pura? Pura? Beleza? E esse, ó. Você pode fazer aqui também, ó. Ó. Lá, lá, ré. Ró sustenido. Lá, lá. Ró. Ró sustenido. Em vez de... Você pode. Fica bom, né? Belezinha? Foi até aí, gente? Ok. Aí... Volta ao jardim. É menor, é menor. Basta, dá de novo. Mi com sétima. Mi com sétima. Aí, só menor. Vá. Quatro, sete. E é menor. Beleza? Com certeza que tem... Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Ó. Volto ao jardim. Com certeza que tem... Por chorar. Pois pensei que não queres voltar. Ó. Aí você volta. Volto ao jardim. Ó. Volto ao jardim. A mesma coisa que ele fez lá embaixo, só que agora ele tá fazendo um grave. Ou seja, uma oitava abaixo. Com certeza que tem... Vou chorar. Volto ao jardim. Com certeza que tem... Vou chorar. Mi com sétima. Chora. Ó. Aqui é o arpejo, né? Sol sustenido de mi com sétima. Si. Mi. E demol ré. Senta a volta ao jardim. Com certeza que tem... Vou chorar. Ok? Ok? Com certeza que tem... Pois pensei que não queres... Aí, ó. Bromatiza um descendente. Não queres voltar. Sol menor. Aí, ó. Maravilha. Beleza? Ó. Agora vai pro ré com sétima. Aqui, você pode fazer um ré com sétima. Ou... Esse diminuto aqui, ó. Que é o fá sustenido diminuto. Que também é... Pode ser chamado de ré com sétima e nona bemol. A mesma coisa do mi com sétima. Eu não falo que o mi com sétima poderia ser... Com nona bemol. Que tem um nome diminuto. Esse aqui também é a mesma coisa. Beleza? Tá indo até aí? Então, beleza. Então, vamos... Vamos aqui, ó. Ó. Vamos parar aqui. Deixo minhas contas. De bobagem as contas. Então, ó. Aí, ó. Deixo minhas contas. Aí, o sol menor sexto. Ó. Apejo. Né? Apejo de sol menor sexto. Ou de mi meio diminuto. Eu volto a repetirinha, ó. Mi. Sol. Sememol. Ré. Sol. Sememol. Ré. E aí, você cai no... No ré menor. Ó. Deixa eu botar um pouquinho pra vocês essa cara aqui, ó. De novo, né? Sacaram aí, né? Em três meses e as mãos... Sétimo. Mesma coisa. É o mês de domingo sétimo. Eu já falei anterior. Agora tem uma frase boa. Ó. Ó. Beleza. Que é lá com sétimo indo pra ré menor. Tá? Vou passar essa frase já. Antes, eu quero saber como é que tá aí. Tá conseguindo fazer? Dá um feedback aí. Escreve aí pra mim. Digita um aí, se você tá conseguindo. Se você não tá conseguindo, digita zero. Sacou? Deixa eu saber o que que você tá... Se você tá assistindo ao vivo, claro, você vai escrever. Se você estiver assistindo a gravação, depois você escreve. Não tem problema também, não. Fica de boa aí, tá? Mas vamos lá. Deixa eu sacar aí como é que tá. Como é que tá rolando. E aí? Legal. Acho que tá rolando, hein? Que bom, hein, gente? Pô, como eu fico feliz com isso. Que bom, cara. Que bom. Deixa eu ler alguns comentários e algumas perguntas. E a gente já tá... Nós estamos indo já pra essa frase aí. Eu já vou passar ela. Ela, né? Tá bom? Então, ó. O João. Pô, boa. Valeu, João. Que você tá aí. Que bom. O Léo tá aí. Caio, Caio Zalberto, Mauro, Felipe Mendes. Você é fera demais. Pô, obrigado, Felipe. Obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho, cara. Vamos nessa, gente. O que mais? Ah, tá chegando agora. Valeu, Ed. Chega junto. Depois você pega o começo. Mas já fica por aí. Já vai pegando aí. Já dá pra aproveitar. Beleza? Então, eu vou nessa. Eu vou seguir aqui o barco. Tá bom? Então, ó. Essa frase aqui, ó. Ó. É hino pra Ré menor. É isso aqui, ó. Ó. Bonito, né? Deixa eu fazer junto aqui. Ó. Volta mais, né? Então, o que que tá acontecendo aí? Vai pro sétima. Aí faz. Se você se perguntar. Cara, mas não estamos... A gente não tá lá com sétima? Por que si bemol? Né? Por que si bemol? Vamos lá. Por que si bemol? Vou passar essa pergunta pra vocês. Se eu acordo lá com sétima, por que si bemol? Por que ele tá fazendo isso, ó? Por que ele tá fazendo isso, ó? E não isso, ó. Por que ele tá fazendo isso? E não isso. Vai lá, vou deixar com vocês. Respondam aí, vai. Dois minutos. Pra vocês responderem, hein? Quero ver. Vamos ver as respostas. Porque, pô, vai ser bom. Vai ser ótimo, cara. A gente vai trocar aqui informações. Vou colocar aqui, hein? Vamos ver se vai pintar alguma. Eu já vou falar. É o seguinte. Primeiro, que sempre quando você vai no capo sétimo, você pode fazer um acorde que antecede um dominante, né? Que é o quê? Mi meio diminuto, capo sétimo e mi menor. Esse acorde aqui, ó. Tem esse demônio. E lá com sétimo. Ok? Então, você pode estar pensando nesse acorde e depois fazer o lá com sétimo. Como se você estivesse dividindo. Em vez de ficar só em lá com sétimo, você faz esse antes e depois esse. Sacou? A outra opção é você pensar assim. É um lá com sétimo com a nona bemol. A gente não está falando do mic sétimo com a nona bemol. Do rec sétimo com a nona bemol. E também pode ter o lá com sétimo com a nona bemol. Sacou? E a frase é essa aqui, ó. Sol, Lá, C, demônio, Mi, Fá, Sol, Dó sustenido, certo? Aí, Sol, Lá, C, demônio, Mi, Fá, Sol, Dó sustenido, certo? Ó. Beleza? Foi? Beleza, gente? Então, vou fazer mais lentinho, ó. Faz bem lento. Tá bom? Foi? Beleza? Beleza, ó. Colocaram aqui, o feijão colocou aqui, o feijão das cordas colocou. No Ré menor, o Si é Si bemol. Não necessariamente. Porque se você pensar em Ré menor melódico, o Si é natural. Então, nesse caso, ele está pensando em cima do acorde mesmo, não em cima da escala, né? Do tom, né? Beleza? Pura? Então, foi até aí, né? Seguindo aqui o barco. Aí, ó. Devias vir. Devias vir, né? Ó. Mesma coisa. Para ver os meus olhos, estou. E quem sabe sonhar mais me sou. Ó. Ó. Já vimos isso, né? Essa frase aqui é uma frase... É um pedaço e depois é um acorde. Eu vou mostrar para vocês. Ó. 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 Pode pegar esse acorde aqui, ó. É um Lá com sétimo. Ele está botando um Fá, que na verdade seria isso aqui, ó. Só que ele está aqui no grado. Então, fica isso aqui, ó. Se você quiser fazer, né? Se você quiser completar, ó. Ah, tem várias maneiras. Mas aqui é uma que eu sugiro. Vou botar aqui para você. Ó. Beleza. Aí tem o contraponto de flauta lindo, né? E aí agora vão ter algumas variações. Mas é isso. Aí vai continuar. Vai... Agora vai repetir a música. Vai repetir a música final. Já vai repetir a música final. Essa parte, ó Você podia aumentar também se você quisesse, né? Vamos ver se dá pra cá Ó Calma aí, deixa eu botar na parte certa Ó Sacou? Eu aumentei a frase Pegaram aí? Ó Vou passar aqui pra vocês, ó Aí chegou aqui, é igualzinho a outra, né? Aí, em vez de parar no Mi aqui, ó Não tinha até o Mi Ó Ó Ó Sacaram? Ó Deixa eu ver se eu volto aqui pra tentar fazer mais lento, ó Ó Calma aí, gente Ó Ó Ó Ó Pode ser Pode ser Tem várias solas Tá? Deu uma aumentada nessa Deu pra entender, né? Deu pra entender, né? Beleza Ó Ó Tá note a parte Tá note a parte Música E quem sabe sonhar, estou com o fim. E quem sabe sonhar, estou com o fim. E quem sabe sonhar, estou com o fim. Beleza, esse finalzinho aqui, vou passar a última frase, ó, é, 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 é E o Mi a nona. Então o Ré menor com sexta e nona. Beleza? Ó. Ok? É isso, gente. Aí você tem a opção. Isso no violão de seis, né? Se você for fazer a base. Ó. No violão de seis. Ah, tem a base. Ó. Bate outra vez. Com a esperança do meu coração. Pois já vai terminar o seu ano. Aí você toca e não. Enfim. Só pra vocês entenderem. Se for um violão de seis tocando sozinho, é uma coisa. Se for um violão de seis tocando com um outro violão, aí esse violão de seis vai procurar fazer na região mais aguda. Tá? Beleza? Agora, se for só um violão de seis tocando e não tiver sete cores, aí o violão de seis pode fazer nessa região aqui que eu tô fazendo. Com a certeza que tem por chorar, pois pensei que não quero esgotar. Parabéns. Recebe a letra. Vai pegando os acordes, focando nos acordes. Acho que isso que é o mais importante. E no cavalo aqui eu vou falar só um pouquinho também hoje, porque basicamente são os acordes. que bobagem e as cordas não falam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com certeza que eu tenho por chorar, pois pensei que não quero escutar, para mim. Deixo minhas cordas, que bobagem as cordas não param. Simplesmente as cordas se saiam, o tempo me derrubou de te falar. Minhas filhas, para ver os meus olhos que estão, e quem sabe sonhar os meus sonhos, por fim. É isso, é a batida do pandeiro. Que é o regionalzão, aquela coisa que você fala, tá cheio, tá cheio, tá completo. Beleza? Vamos lá, agora deixa eu responder perguntas aí, gente. Antes de começar aqui, se você curtiu, dá esse joinha, se inscreve aí no canal também, compartilha, fortalece, chama os amigos. Lembrando que na descrição, não agora, mas depois, tem links para você assistir outras aulas, tem um ebook também que eu disponibilizo. De, enfim, como você praticar, né? Na verdade, são sugestões, né? Porque tem diversas maneiras. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui alguns comentários. O Mauro botou, boa, assistindo várias vezes, dá para pegar algumas frases, umas cinco frases, que ótimo, Mauro. É isso, é só parar, volta, repete, assiste de novo. O Carlos botou, boa tarde, o Dino era demais. Mas é, o Dino é demais, né, bicho? Sacou? Ah, Emanuela. Ah, minha amiga querida, de Brasília, um beijo. Manu, a Manu é compositora também, cantora, musicista, toca também. Manu, obrigado por você estar aí, viu? Um beijo para você. O Mauro está botando, no meu nível de conhecimento, essa aula tem proteína para se consumir em três semanas ou mais. Que bom, Mauro. Ótimo. Não importa o tempo que você for, né, consumir essa comida. Sacou? O importante é você se alimentar todo dia, tá? Apesar da música ser lenta, o Dino faz muitas frases rápidas, isso. Ele faz isso até para dar um contraste, eu acredito, né? Porque senão ficaria o tempo todo brigando com a música, né? Se ele fizesse exatamente o que a música já faz, sacou? Ficaria tipo assim, pô, cara, calma aí, deixa a música, a música já é assim, saca? Beleza? Então, ó, vamos lá, o Albert Souza toca muito obrigado, Albert. O Mauro nascimento, quanto mais lenta a música, mais rápido dá para fazer as frases. É, também, né, também. A questão é, no caso aqui, é uma aula de bom gosto, né, gente? Bem, eu acho que isso é a aula que você tem que tirar dessa música. Você vê que o Dino, ele não põe nem a mais nem a menos, ele põe na medida, né? Então, isso não é fácil de fazer, porque demanda de muita maturidade, de tempo, de muito conhecimento, né? No final das contas, isso é uma sabedoria, né, que o cara atinge depois de muito tempo, né? Tá? E trazendo isso para uma discussão, imagina você numa discussão, aí, às vezes, a gente fala coisas que não quer, né? Não tem isso. Eu falo, pô, eu não devia ter xingado, sei lá, eu não devia ter falado demais, né? Então, é isso, você vê como é complexo, né? Então, a gente, com a língua portuguesa, já faz isso. Imagina se você tivesse essa sabedoria de falar na hora que tem que falar, de ficar quieto na hora que tem que ficar quieto, né? De questionar na hora que tem que questionar. Então, é isso que o Dino faz, sacou? Por isso que ele é o Dino, né? É o considerado a viga-mestra do violão de sete cordas, tá bom? Que ele já veio lapidando isso, né? De xinguinha, enfim, por aí, sacou? Que também já vinha fazendo isso. Beleza? Então, é isso, gente. Tá bom, né? Rendeu, já fizemos a música toda. Agradeço demais. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vai lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, agradeço muito a presença de todos vocês. Compartilhe, chame os amigos. Se inscreva no canal aí, se você não tá. O canal já tem bastante gente. Mas é sempre bom, né? Sacou? Porque faz com que eu também fique animado aqui para continuar essas aulas, tá? Toda terça-feira, às quatro horas da tarde, eu estou aqui, tá bom? E vamos passar por diversas músicas famosas e outras, enfim. Agora eu estou pegando mais os clássicos porque muita gente pede, né? Então, creio que consiga chegar em mais pessoas que procuram isso. Sacou? E o que a gente pega aqui, você pode usar em outras músicas, né? Pelo amor de Deus, hein? Tá? Isso aqui não é só para essa música não, hein, gente? Essa música é só um esqueleto para mostrar como você pode... Imagina que a música é um manequim. Sacou? Então, você vestiu esse manequim, aí você vai agora e vai vestir outros, enfim, tá? Beleza pura? Legal, então, gente. Ó, queria agradecer muito. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Obrigado! E aí